Você que tá ligado aqui com a gente, sabe então que hoje na chamada aqui do programa eu falei sobre algo que é muito importante, que é algo clássico de aqui, tradicional da nossa cidade, que são, vamos dizer assim, as compras de fim de ano, né? O tempo estendido do comércio e tudo, e como vai ficar tudo isso, como pensar tudo isso em meio a uma pandemia que ainda estamos enfrentando. Então, pra conversar sobre isso com a gente aqui, vem o Marcelo Meira, presidente dos 5 comerciários aqui de Itapetininga. Marcelo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Bom, boa tarde, Guto, boa tarde, telespectadores da TVI. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Guto. Bom, sabemos que esse final de ano, né, as compras natalinas vão ser diferentes, né, Guto? A gente sabe que a população em si, muitos consumidores ainda estão com medo de ir pra rua. Mas, enfim, eu acho que os empresários estão tomando todos os cuidados, né, com o distanciamento social, né, com o álcool gel. Então, isso é importante, Guto. Eu acho que os empresários têm que fazer a sua parte, né, até pra passar, né, um pouco de conforto, né, pros consumidores e também pros trabalhadores do comércio em si, né, Guto? Não, muito bem, isso é muito importante. Nós temos conversado aqui, né, com os empresários. De certa forma, vamos dizer assim, né, tanto os trabalhadores, mas também eles são muito interessados, vamos dizer assim, de se manter os níveis baixos, de se manter uma doença controlada, ou seja, se colocar mesmo à disposição, tanto dos colaboradores quanto da população em geral, né, os meios de se proteger pra que isso não se fique uma situação crítica novamente, né? Mas, falando hoje, assim, Marcelo, você acredita que até o fim do ano, vamos dizer assim, da maneira que Tapetininga tem conduzido tudo, nós vamos conseguir, pelo menos, manter a classificação que nós temos agora pra se manter as lojas funcionando mais ou menos nesse momento? E é possível se pensar numa extensão de horário como normalmente era feito antigamente? Bom, eu, no meu ponto de vista, Guto, eu acho que sim. Do jeito que tá, eu acho que tá se mantendo, eu acho que não tá tendo tanta aglomeração no comércio. O que eu acho, né, no meu ponto de vista, o que existe muito, que tá existindo muita aglomeração ainda é das paladas, infelizmente tá tendo muita palada clandestina por aí e tudo mais, né? Eu acho que tem que ter um pouco mais de fiscalização, pelo ponto aí da prefeitura, tá? Eu acho que tá pecando, viu, Guto? A gente tem recebido diversas denúncias aí, né, de bairros aí, clandestinos, festas clandestinas. Eu acho que isso não poderia estar acontecendo, né, Guto? Porque, de fato, né, quando nós vemos a situação no nosso comércio, nós vemos todas as pessoas com máscara, a grande maioria das pessoas ali utilizando o seu álcool em gel, mantendo uma certa distância, ou seja, é algo muito controlado mesmo, né, muito olhado. Mas quando se fala, né, esses bailes clandestinos, quando se fala em festas aí, eu não consigo imaginar, vamos dizer assim, algo muito dentro das regras ali. Posso ter errado tudo, mas pelo menos pelas denúncias que nós recebemos aqui, é que algo fica fora de controle mesmo e muitas vezes acaba disseminando, vamos dizer assim, largamente aqui a doença na cidade. É algo mesmo a se tomar bastante cuidado, né? E, Marcelo, falando aqui um pouquinho, vamos dizer assim, da situação que você vê, assim, né, dos reflexos já dessa pandemia no nosso comércio aqui, principalmente, vamos dizer assim, para os funcionários, né? Hoje, já se consegue, vamos dizer assim, se dizer o quanto, mais ou menos, nós perdemos, talvez, de empregos aqui na cidade? Quanto tempo demoraria para isso ser retomado? Se essa volta, vamos dizer assim, parcial que nós tivemos já foi o bastante para reanimar, para ter contratação em tapete nígras? Como que está, Marcelo? Bom, Guto, a gente tem conversado com diversos empresários, houve sim demissões, né, não tão grandes, né, porque muitos empresários acabaram aí suspendendo os contratos, suspensão de jornada, redução de horário, aproveitaram, na verdade, as questões políticas do governo aí e tudo mais. A questão de contratação, já tem diversas empresas que vão se contratar, não como nos anos anteriores, mas já vão começar a contratar para o final do ano. Nós temos aqui, no sindicato, nós temos aí uma sala, para você ter uma ideia, que é onde a gente acaba alocando, né, para os empresários fazerem treinamento, propriamente entrevista. Sobre esse mês de novembro, já tem sete empresas, né, que vão estar utilizando o nosso espaço aqui para isso, para fazer essa contratação dos temporários para o final do ano. Então, isso, né, eu acho que vai estar fortalecido o comércio para o final do ano, né. Então, para nós, é uma satisfação muito grande, né, de estar ajudando os empresários nessa questão aí da contratação. Que ótima notícia, Marcelo, acho que isso é muito importante. Nossa cidade, vamos dizer assim, principalmente o nosso centro aqui, né, o nosso comércio ali, ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito impactante, né, no dia a dia das pessoas aqui, também, vamos dizer assim, na maioria dos empregos aqui da nossa cidade. Então, é muito legal saber que existe, então, esse interesse, existem empresas já agendando mesmo de fazer treinamentos, de fazer entrevistas aqui na cidade. É uma ótima opção também para quem está acompanhando com a gente aqui, está desempregado, está passando por esse momento de crise aí, foi muito afetado em tudo isso. Talvez seja um momento também de buscar essa oportunidade, né. E como que essa pessoa, vamos dizer assim, através, vamos dizer assim, até mesmo do próprio sindicato mesmo. Existem alguns programas que já estão retornando de apoio a essas pessoas, talvez de capacitação e tudo. Como que as pessoas, elas podem, de certa forma, tentar, né, essa vaga de uma maneira que consiga com mais chances, mais oportunidades ainda, Marcelo? Bom, Guto, o que a gente pede, né? A gente tem sido bastante procurado aí pelos trabalhadores do comércio, para aquelas pessoas que estão desempregadas. O que a gente pede, Guto? Para aqueles que tiverem interesse, que traga aqui um currículo até o Sindicato dos Comerciais, na rua Quintino, no Bocaiúva, onde a gente vai estar levando até essas empresas, né, que estão querendo contratar para o final do ano. Essas empresas, né, tem aí duas grandes redes que estão fazendo esses treinamentos, 30 aqui do sindicato. Uma dessas empresas, a tendência é contratar 15 funcionários, né, e funcionários sem experiência, na grande maioria. Primeiro emprego. E seria primeiro emprego, muitas vezes, né, até nesses empregos, né? Grande parte é primeiro emprego, viu, Guto? Então é algo muito importante mesmo, procurar o sindicato, procurar, vamos dizer assim, dar esse passo, né, ou seja, se apresentar para as empresas, para poder passar por esse processo, para aprender ali, muitas vezes, talvez acabar assim, não dando certo, mas para uma próxima, você consiga já ter essa experiência também, de passar por esse processo. E Marcelo, hoje, olhando assim, né, até para a situação do nosso comércio, né? Muitos dos funcionários, eles voltaram, estão trabalhando, estão fazendo, vamos dizer assim, seguindo todas as regras. E o pessoal do grupo de risco, tem sido, vamos dizer assim, acompanhado por vocês? Eles tiveram, vamos dizer assim, que ter algumas possibilidades ainda diferentes? Acabaram sofrendo, muitas vezes, com o desemprego mesmo, por não conseguirem voltar nesse momento? Como que está essa situação? Bom, Guto, a gente, como salientei no começo, né, tem muitos funcionários, principalmente o pessoal de grupo de risco, ainda estão com os contratos suspensos. Ah, sim. Porque o governo provou, até, né, dezembro, até 31 de dezembro, né, essa suspensão de contrato. Então, a gente, né, acabou orientando muitas empresas, né, que fizessem, né, essa redução, ou propriamente a suspensão. Então, tem muitos funcionários hoje, né, do grupo de risco que se encontram suspenso, né, que estão com o contrato de suspenso, sendo que o governo está pagando aí em torno de 80% do seu salário. Muito bem, Marcelo. E, Marcelo, já trazendo aqui pra gente, então, né, hoje, trazendo principalmente essa questão das empresas já estarem procurando vocês, estarem querendo contratar, a previsão é que daqui pra frente as coisas vão melhorando, vão se normalizando, se mantendo, claro, todos os cuidados aqui pra se manter os níveis baixos dentro das possibilidades do nosso hospital aqui. Mas é, vamos dizer assim, é um caminho que parece aí estar, de certa forma, saindo um pouco desse buraco que nós fomos entrando economicamente. Seria isso, Marcelo? Seria isso, Ruto. A gente espera, né, que realmente a economia tome, né, a gente sabe que esse ano foi um ano complicado, mas, enfim, né, as empresas aí, né, nesse Natal, e, se Deus quiser, eu acho que tem tudo pra melhorar, Ruto. Esperamos aí um Natal bastante produtivo, viu, para as empresas. Muito bem, Marcelo, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente, uma alegria muito grande poder trazer aqui essas notícias, né, depois de um ano inteiro aí, de certa forma, trazendo sempre notícias um pouco difíceis aqui pro pessoal, né, mas falar que, de certa forma, tá sendo seguido, tem dado resultado, as empresas, elas estão, de certa forma, voltando a acreditar, voltando a investir, os funcionários também estão conseguindo encontrar mais espaço pra crescer dentro das empresas, então, mas, Marcelo, muito obrigado pela participação aqui com a gente, foi uma alegria muito grande poder conversar com você, trazer essa notícia aqui pro pessoal de Itapetininga. e aí,